Ainda mesmo nos meus primeiros passos Já senti o seu poder maior E o nome dela é Jesus de Nazaré Que se junta a terra e saia o mar Nunca vou deixar Eu teria alguém que podia me cuidar Esse mundo nos enche de muita compaixão Nos meus primeiros passos Já senti o seu poder maior E o nome dela é Jesus de Nazaré Que se junta a terra e saia o mar Nunca vou deixar de estar Jesus de esta terra e saia o glória Se respire de Jesus de Nazaré Nos enche de muita compaixão Nos enche de muita compaixão Nunca vou deixar de estar Jesus de Nazaré Nessa glória Serás ferida Nesse mundo Não se enche de muita compaixão Não se enche de tanta amor Jesus de Nazaré Nessa glória Serás ferida Nesse mundo Não se enche de muita compaixão Não se enche de tanta amor Não se enche de tanta amor Jesus de esta terra e saia o glória E o nome dele é Jesus de Nazaré E o nome dele é Jesus de Nazaré Que se junta a terra e saia o glória Que se junta a terra e saia o glória Nunca vou deixar de estar Jesus de esta terra e saia o glória Serás ferida Nesse mundo Não se enche de muita compaixão Não se enche de tanta amor Jesus de Nazaré Nessa glória Serás ferida Nesse mundo Não se enche de muita compaixão Não se enche de tanta amor Não se enche de tanta amor Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Estás ferida Nesse mundo Não se enche de muita compaixão Não se enche de tanta amor Obrigado. Eu quero um feliz aniversário para a Meloni, se faz favor. Feliz aniversário para a Meloni. Pode haver que comer ou mesmo como deve ser. Manda-me lá, feliz aniversário Meloni. Feliz aniversário Meloni. Obrigada. Não, mas obrigado também, se faz favor. Obrigado como deve ser. Obrigada. Agradeço, obrigado amigos, pais, mulheres. Obrigada a família. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui pela presença, pelo suporte, por tudo. Obrigada. Também, deixa uma capela aí mesmo. Queremos ouvir essa voz caliente. Feliz aniversário, mais reforma da capela para todos. Faz favor. Não, não, faz favor. Faz favor. Feliz aniversário Meloni. Feliz aniversário Meloni. Qual a sua mãe? Aào, uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Ah, uma salva de palmas. Uma salva de palmas. one, uma salva de palmas. Você está se ajudando? Agradeço a Kakaar. Se faz favor. Um salva de palmas. Hoje, queremos dar meu marido. É o seu dia. Um salva de palmas. Sempre aqui, não faz com que estar aqui. Oi! Meloni? Fica dessa! Só espera, né? Obrigada! Uma salva de fama, uma salva de palma, uma salva de fama! Podemos? Ok! Baciu! Podemos? Podemos, podemos! Sério? Apesar não existe! Podemos! 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 Amor é fora o tempo Nunca passamos Ora o tempo Cada dificuldade Ora o tempo Olha para a roupa, a felicidade Ora o tempo Muito obrigado família, uma salva de palmas Minha cama faça eu me sinta melhor Seja papante Eu e dela Usa minha vida Sem vocês Não há nada igual Benção viva Que vem do Pai Vidação Amor Para sempre Eu sou grata Por vosso amor Dado sem cor Pra nenhum valor São meus Que me dá Toda Sem vocês A minha casa Seria Amanhã Amanhã Eu vou cuidar Bruta Bruta Espalhar Pro mundo ver Eu sou grata Por vosso amor Dado sem cor Pra nenhum valor São meus São meus Que me dá Sem vocês A minha casa Seria Arrua Sem vocês Sem vocês A minha casa Seria Arrua Sem vocês A minha casa Seria Seria Arrua Sem vocês A minha casa Seria Arrua Sem vocês A minha casa Seria Arrua Uma forte Salva de palmas São A minha casa 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 Contra bocas e fofocas Tu e eu Meu amor Contra bocas e fofocas Gente É pra fazer história Gente É pra fazer história As pedras que vieram lá do outro contra mim Fiz a própria escada do meu sucesso Tchau 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 Tchau